Música O projeto de curtas e dança iniciou-se no ano de 2017 quando surgiu o Festival de Curtas durante o Festival de Brasília. A professora Ivani começou a trabalhar com os meninos e em função disso ela viu que nós poderíamos ir mais além, não só a produção cinematográfica, mas fazer com que os alunos apresentassem danças, tirassem fotos e conhecessem vários filmes relacionados ao cinema, não só filmes atuais como filmes antigos como vocês viram nas apresentações. E com isso toda a escola é envolvida, porque inicia-se no primeiro trimestre com os alunos e os professores escolhendo os filmes que eles irão assistir na escola. Posteriormente eles escolhem o personagem de cinema onde eles são fotografados e começam a ensaiar as coreografias relacionadas aos filmes. E com isso é para mostrar para os meninos que a sétima arte, o cinema, ele pode mudar a vida deles, não só com uma produção, mas a questão do figurino, a questão da coreografia, a questão do trabalho em grupo, da divisão de tarefas, do conhecimento. Você descobrir o outro, você respeitar o outro e em isso você fazer um trabalho grandioso. O resultado do trabalho de hoje, todos os nossos alunos, tanto no Vespertino, que foram os meninos do sexto e sétimo ano, sétimos anos, que apresentaram filmes relacionados a filmes infantis, como agora, de filmes mais para o público de adultos, o resultado foi surpreendente, porque há um envolvimento de toda a escola. Não só a escola é uma referência na questão de conteúdo, sim, mas também nós procuramos dar oportunidade dos nossos alunos redescobrirem uma outra parte da educação. Eu tenho um aluno que está fazendo a faculdade, terminando o ensino médio, e eles voltam para o CF8, porque o festival de curta e dança mexe com o íntimo dos alunos. Eles querem voltar para a escola, eles querem redescobrir a cada dia o CF8 de Itaguatinga. Estamos muito felizes com o resultado, com o trabalho, com a dedicação e, acima de tudo, com o envolvimento da família. Nós tivemos um teatro cheio dos familiares dos nossos alunos, aplaudindo todos, independente do ano, independente do filme, mas aplaudindo o espetáculo que foi apresentado hoje. Muito obrigada. Obrigada.